Eu sou a Clara, tenho 18 anos de idade e ela é a Teresa, minha filha, e tem 2 anos. Maria diz que ela será capaz de fazer sua própria vida e ganhar dinheiro. Eu quero dar minha Teresa tudo, mas não sei como. Eu quero aprender, eu quero ganhar. Como, quem vai cuidar de minha Teresa se eu iria para a escola? Como eu poderia? Eu poderia se eu puder. Com sua 8 anos de experiência em Zimbabue, Young Africa entendia bem as questões de jovens 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 de jovens. Young Africa also ensures a safe and healthy environment for the toddlers. There are many Claras in Beira, Mozambique, too. With 50,000 euro, we can have two furnished houses for 40 children and provide them with a play garden. We definitely believe that she would if she could. E olha aí Yeah Take care Take care Hãne Rio Rio